Fala rapaziada, estamos aqui com o local hoje Pra mostrar pra vocês Um treino intenso Sem intensidade Você pegou a visão? Então vem aqui Isso aqui, primeira série A gente vai mostrar Intensidade rapaziada A intensidade é peso Então a gente vai fazer uma série com intensidade Agora vou mostrar pra vocês Depois a outra Mostrar a diferença de intenso Sem intensidade 14 repetições Com a máquina zerada Então a gente trabalhou com carga e com repetição Então, muito fácil Vou ter ele no extensor aqui Vou fazer mil repetições Vou acabar com ele no extensor e o resto do treino vai ser Lá pra baixo Mas vou falar outra coisa Então vou passar pra vocês Treino intenso sem intensidade E vai atravessar os resultados E não conseguir evoluir Vou matar ele nesse exercício aqui E acabou o treino Então galera O bicho vai fazer 10 repetições Segurando 3 segundos em cima Mais 10 repetições Segurando 2 segundos em cima Mais 10 repetições Segurando 1 segundo em cima Depois vai segurar 20 segundos Beleza? Acabou o treino aqui A gente fez o tempo sob tensão Vai a cara dele Você acha que ele consegue fazer um agachamento com carga agora? Antes de você mascarar seu treino Periodize seu treino Monta um treino específico Pra você não menosprezar a intensidade Que é a variável dos oriais mais importantes para a hipertrofia Beleza? Então O cão aqui ó Passou de quilo aqui? É cara